Meu pequeno talismã, olha só, só que esse livro, ele fala, é sobre meditação para crianças. Isso existe ou você criou? Como é que funciona? Ou é só o livro que fala sobre isso? Isso existe. A meditação, como a gente sabe, trabalha a potencialidade da criança. Trabalha o ser, o querer e o poder. Então, se fala muito no adulto, no casal, na família, mas se fala pouco o que a criança pode fazer por ela mesma. Então, já trabalhando com crianças há muito tempo, também estudei na Índia com crianças em 2010, 2011. Então, meu pequeno talismã é uma aversão que engloba a força, a potência, a verdade, a descoberta do quem eu sou, o que eu posso fazer enquanto criança, o que eu posso ajudar a minha família, os meus pais, como eu posso ajudar, para onde eu vou. É isso que fala meu pequeno talismã. Sim, e a criança que é de que idade é que idade? Bom, esse é um livro para criança, pais, mães, né? Pais e filhos. Sim, mas a criança, qual é a faixa etária? O que é a criança aqui? Pai e mãe interessados, desde o início, podem trabalhar a sua meditação, já passando essa energia de transformação para seus filhos. Desde zero anos de idade, pai e mãe lendo ali, desde a gestação. É um livro infanto-juvenil. Ah, para os pais também. É um livro para os pais também. Interessante, fiquei curioso, hein? Estou curioso para ler. E gostei também do visual, da parte visual do... bem interessante. Essa pedrinha se chama Ica, né? É o Glauber, o nosso desenhista da Book. Muito bom, sucesso. Todo acompanhado por mim, cada detalhe, descoberto, energizado, buscado, cada expressão vista no rostinho de cada criança que eu atendo, né? Que eu sou, então, todo transformado no livro, que faz parte da coleção, como se faz. Perfeito. E o lançamento? Agora, domingo, dia dos pais, no Bourbon Valig, na Cameron, na Mag Store da Cameron, 16 horas, estão todos convidados. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto